Fala, violeiro! Continuando bastante a viola aí? Temos uma novidade no canal de hoje que eu vou estar ensinando vocês com afinação e abaixo em sol quem não sabe que abaixo em sol é afinado assim Ré, Si, Sol, Ré, Sol Beleza? E vou passar uma séria, uma sequência de um texto para quem gosta, entendeu? Eu foco muito no canal com afinação cebolão e mi mas hoje eu quero focar mais hoje vamos focar nesse canal meio que mesclado afinação cebolão e mi e sol e abaixo E eu quero passar hoje para vocês o que vocês vão precisar é colocar por traste que é esse aqui eu tenho uma videoaula explicando como funciona o capotraste aí, só procurar você deixa o link na descrição ou nesse vídeo que nós vamos aprender a música a saudade com uma estrada longa a introdução beleza pessoal? mas deixa o seu like aí beleza? se inscreve no canal prepara a viola e afina no sol você que gosta e vamos lá então eu vou tocar ela essa introdução ela é coisa rápida e depois eu vou ensinar para vocês devagar e vai e vai então como que se faz ela? vamos lá bem devagar essa introdução vamos pensar o seguinte o segundo e o terceiro par a gente vai tocar ele usando esses dois dedos e o que a gente vai fazer? tocar 0, 0 depois vamos pensar aqui com o capo como se fosse o pestano aqui o traste inicial então aqui seria a primeira casa aqui segunda, terceira e aí vai entendeu pessoal? então aqui ó como se fosse a primeira casa então vamos pensar aqui 0, 0 depois dedo 3 dedo 1 no terceiro terceira casa segundo par dedo 2 terceiro par quarta casa aqui ó toca você toca você toca e já desaperta você não pode achar não e depois você vai fazer o que? de qualquer ponto você vai arrastar eu vou arrastar daqui do quarta casa primeiro par é na terceira casa segundo par arrastar até aqui ó vamos contar aqui ó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 primeiro par não na casa dedo 2 aqui no segundo par e na etapa casa você conta assim ó pode dar mais ou menos isso pra você ter uma noção tá vendo o trago a última casa antes de entrar no tampo é uma casa antes ó tocou né ó aí depois vai fazer de novo aí você vai voltar a tocar tocar 0, 0 tocar aqui no 3, 4 depois arrastar do 5, 5 ó 1, 2, 3, 4 pro 7, 7 menor depois toca 0, 0 depois 3, 4 depois 0, 0 e arrasta do 1, 2 pro 3 ó então devagar ó entendeu? quando chegar aqui nessa parte aqui ó entendeu? dá uma puxada pra trás pra fazer parecido com o que ele faz ó depois vai a batida ó essa batida é a batida chama-me já tem uma aula pra vocês e vocês vejam a aula lá e vai continua a música beleza? vou deixar o link aí vou deixar no card aí em cima o a batida chama-me pra vocês aprenderem ok pessoal? e é só isso entenda bastante a viola aí um abraço até mais e é só isso gente